Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas derrota dolorida para o Vasco da Gama na noite de ontem no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro e eu estou aqui para falar a respeito disso e claro, temos que ficar um pouco mais tranquilos no decorrer da semana porque quinta-feira já tem duelo contra o próprio Vasco pela Copa do Brasil a atividade do time tem que ser outra, tem que ser intensa antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira se já for inscrito, traga novos inscritos para o canal deixe o like, isso é muito importante e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira galera, depois da vinheta eu volto para falar a respeito do que foi o jogo de ontem pois é galera, antes de mais nada quero pedir desculpa a vocês também pela minha voz porque eu ainda estou naquele estado gripal, como eu disse ontem, estou atento está tudo bem, graças a Deus, podem ficar tranquilos mas tenho mantido aí o público também ligado para que vocês tenham sempre um bom conteúdo aqui no canal eu não quero falhar com a torcida alvinegra de forma alguma gente, derrota dolorida? sim, primeiro tempo péssimo do Botafogo? sim, segundo tempo muito melhor? também, mesmo tendo tomado dois gols na segunda etapa então vamos falar aqui situação a situação primeiro o Botafogo entrou jogando ao meu ver de uma forma mais frouxa o Botafogo tinha condições de encurralar o Vasco da Gama e não o fez no primeiro tempo e deixou o Vasco gostar da partida então o Vasco que não é um time tão propositivo assim em muitos momentos tomou conta do campo de defesa do Botafogo e o Botafogo ao mesmo tempo também não conseguia sair em contra-ataque rápido e falha individual depois de bola lá, chute aqui, chute acolá o nosso querido Kevin foi cortar um cruzamento de forma completamente equivocada mandou a bola pra dentro da pequena área e o nosso querido Marcelo, que vem falhando sistematicamente foi levantar a bola e não conseguiu depois dar o chute a bola caiu no pé do Ribamar novamente ele, que já tinha feito gol no Botafogo ano passado em São Januário e o Vasco abriu o placar, fez 1x0 ali, o time irritou bastante a torcida porque já não jogava bem e um lance patético gerando o gol do Vasco deixa qualquer um chateado e o Paulo Autuori também demonstrou insatisfação com a apresentação da equipe aos 42 do primeiro tempo ele tirou o Ronda e o Caio Alexandre botou o Luiz Otávio e o Renteria e eu só gravei este vídeo aqui após assistir a entrevista coletiva do Paulo Autuori na Botafogo TV, porque eu queria justamente entender porque o treinador tirou o Caio e o Ronda aos 42 do primeiro tempo e não no intervalo bem, podemos discordar ou concordar com o treinador mas ele colocou um motivo ele falou que o time não estava fazendo a pressão necessária na bola e que também não estava conseguindo acertar os passes falou ali que a dinâmica de passes estava péssima ele queria melhorar isso e que só fez isso naquele tempo para já passar um recado para o que seria dito no intervalo ou seja, ele deu uma bronca sem falar nada ele tirou os dois volantes, colocou outros dois chegou no vestiário, deve ter rachado com o grupo rachado no modo de dizer, deve ter dado muita bronca porque foram muitas falhas feias na primeira etapa e aí ele tirou o Ronda e o Caio Alexandre ao meu ver, o Ronda não estava bem realmente e o Caio estava um pouco melhor estava conseguindo se desvencilhar da marcação, tocando a bola mas o japonês realmente estava abaixo tudo bem Luiz Otávio é um jogador que eu sempre falo aqui que para mim não deveria estar em um clube como o Botafogo hoje e o Renteria volta, depois de muitos meses a jogar futebol profissionalmente então tem a questão da adaptação e é o elenco que o Paulo Autori tem ele quer acertar os passes colocando um jogador que não joga muito tempo e outro que não tem essa qualidade toda mas tudo bem, deu para entender a bronca que o treinador quis dar no time e voltamos para o segundo tempo também com o Calu em campo e com o Calu em campo o Botafogo melhorou bastante conseguiu tomar as ações ofensivas até que depois de uma boa jogada treinada pelo meio o Matheus Babi finalizou e fez um belo golpe fogão empatando a partida e gente, depois em algum vídeo eu vou tentar colocar aqui se eu conseguir pegar essa finalização do Babi eu já cansei de ver em treinamento na Botafogo TV porque há o treinamento de finalização então ele acertou muito bem e o Botafogo empatou o jogo é por isso que temos que ter calma o Paulo Autori pode ser criticado claro e obviamente mas ele também desenvolve situações para o time que evoluem essa situação do gol do Babi é uma evolução do trabalho e há outros erros também que não podem ser mais cometidos como o contra-ataque no qual tínhamos 3 contra 2 vantagem numérica e o Babi foi passar a bola tomou a decisão errada para o lado errado errou o passe e o jogo estava 1x1 o Botafogo poderia ter feito ali 2x1 e ter tido mais tranquilidade no jogo não teve o jogo seguiu a feição do Glorioso depois quando o Vasco estava tentando equilibrar um pouquinho o Benítez conduziu a bola em um meio de qualidade que tinha sido poupado no jogo contra o Atlético Goianiense para vir zerado contra o Botafogo ninguém fez pressão no Benítez e tínhamos Renteria e Luiz Otávio que são os dois volantes aí que o pessoal gosta de pegada o Benítez foi fez o lançamento nas costas do Foster que vacilou feio porque se o Cano está na área você tem que estar marcando o Cano o Cano precisa de um dois toques no máximo para fazer o gol o Foster vigiou a bola dormiu bola nas costas do nosso zagueiro Cano cabeceou defesaça do Cavalieri mas no rebote o gol do mesmo Germán Cano dois a um Vasco e aí saímos a bola tocamos para lá para cá e novamente uma falha dupla se houve falha dupla com Kevin e Marcelo no primeiro gol houve falha dupla também no terceiro gol o Luiz Otávio deu um passe horroroso para o Reinteria e muita gente está tentando isentar o Reinteria porque ele não deveria receber a bola ali gente aí entra até uma defesa ao próprio Ronda entendam muita gente fala que o Ronda toca muita bola para trás e para o lado é porque ele está ligado está com a noção espacial da situação sabe que aquela posição ali é delicadíssima então ele dá um toque na bola para trás se movimenta para receber de novo e sai para o jogo ontem não estava bem concordo mas eu estou citando o exemplo o que acontece noção espacial zero do Reinteria naquele lance especificamente não viu o jogador do Vasco chegando o Marco Júnior conduziu a bola a bola chegou até o Igor e ele fez o gol 3 a 1 enquanto o Botafogo dormia realmente muito ruim a situação mas o Glorioso depois de um tempo voltou para o jogo e conseguiu dominar as ações novamente Mateus Babi muito bem na partida apesar daquele erro que eu citei ali a pouco Calu voltou para o jogo de novo foi acionado bastante ali pelo lado esquerdo e conseguiu desenvolver boas jogadas até que numa delas o próprio Calu driblou bem o Calu brincou com o Pikachu no jogo de ontem e deu assistência lá para o Babi fazer o gol já na pequena área 3 a 2 aos 37 38 ali da segunda etapa depois disso mais uma pressão cruzamento na área o Babi cabeceou no travessão e na volta o chute dele o Fernando Miguel fez uma defesa que eu estou sem entender até agora impressionante mas o jogo acabou assim 3 a 2 para o Vasco e uma atuação muito ruim do Botafogo no primeiro tempo uma atuação melhor na segunda etapa mas mesmo tendo feito dois gols também tomou dois gols em falhas graves o que acontece as falhas não foram estruturais as falhas não foram em termos de posicionamento de equipe mas foram técnicas do Kevin e do Marcelo técnicas do Luiz Otávio e do Renteria e em posicionamento do Foster e também faltou aquela pressão na bola ali no Benites no segundo gol então o Botafogo tem muita coisa a melhorar até quinta-feira porque tem a Copa do Brasil chegando aí as atuações individuais o Cavalieri pra mim muito bem de novo o Kevin não tenho o que falar dele porque a falha foi grotesca eu até falei no Twitter só não tiraria o Kevin na hora porque eu reservo o Barrandegui não adiantou nada o Alto Ori botou o Barrandegui no segundo tempo e o Barrandegui foi sofrível sofrível mais uma vez todo jogo ele tem que rodopiar na bola e cair sozinho impressionante que coisa o Marcelo muito mal já estava mal no jogo e depois falhou no gol eu falei que eu tiraria na hora e o Alto Ori tirou no intervalo pra entrada do Calu bacana tinha que tirar mesmo Marcelo é um ótimo zagueiro ativo do clube tem que voltar a jogar bem porque vem falhando muito então Marcelo estamos juntos mas volte a jogar bola Canu bem novamente mas até por conta de tantas falhas defensivas acabou sendo prejudicado o Foster na saída de bola razoável mas falhou no gol da forma que não pode falhar também abaixo ontem Vitor Luiz razoavelmente bem não comprometeu Vitor Luiz no meio Caio Alexandre e Ronda foram substituídos aos 42 do primeiro tempo Ronda pra mim foi mal no jogo Caio não estava tão mal Nazário achei ok na partida buscando muito jogo acertando não tanto mas pelo menos não desapareceu o Juan Juan pra mim jogou bem o Juan finalizou três vezes criou jogadas deu uma pancada pro gol e eu já falei aqui entrou bem contra o Corinthians entrou muito bem contra o Atlético Paranaense e ontem jogou bem saiu pro Pedro Raul que só atrapalhou nosso ataque o Pedro Raul não jogou nada jogou bolinha o Pedro Raul ontem e o Babi muito bem o Babi realmente enchendo os olhos aí fazendo dois gols mais bola na trave realmente o Babi uma bela participação no jogo de ontem mais uma da sequência que ele vem tendo o Calu muito bem também no segundo tempo e que exemplo o Calu foi pra França recebeu o diploma formado em administração lá em Lyon voltou foi pro banco entrou no segundo tempo por pouco não fez o Botafogo vencer a partida jogou muita bola o Marfinense que bom muito bom ter o Calu vestindo a nossa camisa o Luiz Otávio errou no gol depois ele acertou a maioria dos passos mas é como eu sempre digo o Luiz Otávio pra mim não agrega ao time do Botafogo hoje e o Renteria mostra que ao longo do tempo ele vai melhorar você vê que o Renteria tem qualidade que ele pensa ele não desenvolve a jogada de qualquer maneira ele não sai lançando a bola de qualquer jeito eu até gostei do Renteria pesar ali daquela falha conjunta com o Luiz Otávio no gol mas mostra aí também que pode evoluir e o Paulo Autuori como eu disse não é isento de críticas e eu não sei o que ele fez nas substituições ele mudou os 5 com 13 minutos do segundo tempo Botafogo já tinha mudado todo mundo fez a questão aí das mexidas aos 42 da primeira etapa mas a questão é desenvolvimento do time no primeiro tempo muito mal muito mal e aí na coletiva ele mesmo disse que pega a responsabilidade que ele entende que a responsabilidade é dele do time ter jogado mal só que no segundo tempo realmente o time ofensivamente produziu muito mais gente Botafogo ontem finalizou quase 30 vezes é bastante coisa 17 finalizações dentro da área do Vasco sabe o que isso quer dizer? não é sorte tem um trabalho de desenvolvimento de jogo mas os jogadores tem que ajudar porque por mais que alguém fale é mas o Foster errou e foi Paulo Autuori que deu aval pra ele vir tá bom mas o Marcelo também errou e o Marcelo é o zagueiro que a gente gosta muito ah o Luiz Otávio errou e ele botou pois é se tem que trocar o volante tem que botar o Luiz Otávio que é o que tem aí e o Luiz Otávio chegou ao Botafogo antes do Paulo Autuori então tem erro do treinador? claro que tem não dá pra isentar treinador com uma vitória só no campeonato eu não vou ficar aqui também defendendo com unhas e dentes e nem vocês tem que ficar aí atacando com unhas e dentes vamos fazer o que? uma análise aprofundada eu ainda vejo o trabalho sendo desenvolvido mas se o Marcelo quiser ficar levantando a bolinha dentro da pequena área se o Foster quiser marcar o cano com a vista se o Luiz Otávio quiser dar a bola pro renteria todo errado se o Babi no 3 contra 2 errar o passe se o Pedro Raul não acertar uma jogada no ataque o que a gente vai fazer também o treinador treina desenvolve as situações no treinamento alguns respondem outros nem tanto e assim a gente tem que se preparar pra que todos respondam em campo já na quinta-feira contra o mesmo Vasco na Copa do Brasil tá bom galera? um primeiro comentário a respeito do jogo aqui de uma forma mais equilibrada vamos falar muito ainda sobre o Botafogo e Vasco de ontem e principalmente sobre o Botafogo e Vasco de quinta-feira que é importantíssimo e a derrota de ontem faz com que o jogo contra o Santos no próximo final de semana no Newton Santos seja importantíssimo e depois tem Vasco também pela Copa do Brasil em São Januário sabe o que eu quero dizer com isso? a cobrança é firme e tem que ser porque o Botafogo é um gigante não pode sair agora antes das oitavas da Copa do Brasil tampouco pode perder a segunda consecutiva em casa no Campeonato Brasileiro o time o Paulo Autuori os jogadores os dirigentes vão ter que dar o jeito que for para vencer essas partidas aí porque senão a situação vai ficar complicada para o time tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil e não é isso que queremos beleza galera estamos juntos saudações alvinegras fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira um abraço fui Música Música Música